É o seguinte, se você não se afastar do Mário, eu vou embora daqui e eu sumo com o filho dele. Você pensou no meu filho quando de repente você se viu apaixonada pelo Mário? Você tá tirando o direito do meu filho de ter um pai, é isso, Alice. O Mário vai ser o melhor pai do mundo pro teu filho. Por favor, não me tira o Mário. O Mário vai ser o melhor pai do mundo pro teu filho. Você é uma cínica, você é uma cínica! Tudo limite, sim. Segurança da minha sala. Você tá defendendo a nossa de um cara na bunda, Céia. Não precisa levar ela pra casa. Eu passei lá na pousada dela pra entregar umas vitaminas. Implorou pra gente ficar junto, pra eu voltar? É inacreditável. Expliquei pela milésima vez que a nossa história acabou e tal, mas... Bom, pelo visto ela não aceitou, né? Porque ela tava completamente descompensada aqui. Bem? Ó, eu quero te pedir desculpas pelo que aconteceu, não vai acontecer mais. Tá por que que tá zerado? Que Alice vai ser minha. Que isso? Vê, chão, calçando! Ah, gente, tá louco! Você fez a única coisa que eu pedi pra você não fazer. Eu falei, Mário, você vem aqui, mas você não faz isso? Você fez. Toda vez você encontrar com o César, agora vai ser assim. Praticamente, ele me pediu pra fazer isso. Não pediu nada, a Rirô tava lá. Ela viu ele pedindo desculpas pra você. Ele falou baixo só pra eu escutar. Ele falou que você ia voltar ser a mulher dele. Eu não tenho sangue de barata. Mais tarde a gente se fala. Ô, Chica. Oi. Alice? É. Obrigado, Augusto. Então eu fico esperando o teu e-mail, tá? Obrigado a vocês e boa sorte, hein? Obrigado. Nossa, casinha. Não tô nem acreditando. Exatamente como você pediu. Jardim, garandinha, tudo bonitinho. A gente vai ter tanta coisa pra comprar, decorar. Eu vou lá bater um papo com a Carol hoje. Quero entender essa história de levar meu filho pra fora de Arraial. Se prepara que ela vai dar o mesmo show com você que ela deu comigo na empresa. Só que o Patrick veio falar comigo. O quê? Pra eu tomar cuidado com ela. Patrick falou isso? Vamos tirar uma foto na frente da nossa casinha. Vem mais de pertinho assim, ó. Carol, que história é essa de você invadir a empresa da Alice e dizer que vai embora com meu filho se ela não me deixar? Eu preciso te contar uma coisa sobre o bebê. Você também me deixava preocupada. No início, eu não tava gostando nem um pouco dessa ideia de gravidez. Mas é que eu não sei. Depois eu comecei a sentir um carinho especial. Mário, eu preciso te contar que é verdade. Carol, por favor. Eu vou ser o melhor pai do mundo pra essa criança. Mas a gente não vai ficar junto. Eu e a Alice decidimos que a gente vai morar junto. Dizer que vocês vão casar mesmo, é isso? Mas assim, com tudo certinho, cartório, essas coisas todas. Só depois que o filho do Mário nasceu. Então esse momento merece um brinde, né, Buratio? A gente tem uma comunidade caissara baseada aqui em Arraial. E eu trouxe a Chica, que é a líder dessa comunidade. E a Dora, que é a melhor pescadora de arpão que vocês já viram na vida. Tá comemorando, Alice! Tá comemorando a minha filha ter tentado se matar por sua causa! A minha filha tá entre a vida e a morte! Depois de ser tupide! Calmantes! Assassina! Toma! Leia! Leia o bilhete, você é culpada! Entendeu? Calma, calma, calma! O quê? Desculpa, Alice! Não, mas o quê? Patrick, você roubou de mim, não é você! Vitoria! Ai, Belo! É a Carolina. O que que tem ela? Ela tentou se matar. E eu, filha? Lê isso aqui. Meu Deus, meu filho, eu vou lá. Eu tenho que ir. Como é que tá, minha filha? Ela tá bem. A gente conseguiu fazer uma lavagem gástrica, agora é só estabilizar a pressão e os batimentos cardíacos. E meu filho, como é que tá? Tá bem, não correm mais risco de morte. Mas foi por um triste. Obrigado. Ouviu isso, Mário? Viu o que você causou? A minha filha... Atenção, atenção e atenção daqui pra frente são só os meus comentários. Eu faço questão de repetir. Atenção, atenção e atenção daqui pra frente são só os meus comentários. Então, quem quiser assistir a história sem os meus comentários, é muito simples. Interrompa o vídeo por aqui e assista a próxima parte. Olha só que simples e legal. Olá, YouTube. Oi, pessoal. Oi, queridos. Como é que vocês estão? Eu tô bem, graças a Deus. Engrandecemos o nome do Senhor porque Ele é bom o tempo todo. Queridos, pra quem sabe ler já leu, pra quem não sabe ler, com carinho, com respeito, eu explico. Eu tô dizendo que a continuação da parte... 14, nossa gente, eu tinha bugado aqui completamente. A continuação da parte 14 está na parte 15, que eu vou postar ainda hoje aqui no canal, se Deus me permitir. Então, ativem o sininho lá, já fiquem atentos pra não perder nenhum vídeo que eu vou postar aqui. Tá bom? Então, fiquem muito atentos. Queridos, antes que eu me esqueça, deixa eu me explicar como é que as coisas funcionam aqui no canal. As histórias geralmente ficam nos primeiros minutos e os comentários ficam nos últimos minutos. Então, quem quiser assistir a história sem os comentários, é muito simples. É só se focarem nos primeiros minutos, queridos. Assistam os primeiros minutos e aí quando eu começo a falar, é só saírem do vídeo, assistirem a próxima parte e assim sucessivamente, tá bom? Se vocês perceberam, os comentários estão no final. Então, se eu falo pouco ou se eu falo muito, é totalmente irrelevante porque continuam estando no final do vídeo. Então, não se preocupem quanto aos primeiros minutos. Uma parte é a continuação da outra, não tem nada fora do lugar, não tem nada desorganizado. Fiquem muito tranquilos quanto a essa questão. E pra compensar, eu posto 4 vídeos por dia. Sim, vocês viram perfeitamente bem, são 4 vídeos diários aqui no canal. Então, lindos, não percam tempo. Inscrevam-se, ativem o sininho porque às vezes eu posto os 4 vídeos e vocês acabam não recebendo notificação dos 4 vídeos. Então, é muito importante que vocês se inscrevam e ativem o sininho, tá bom? Pra o YouTube entender que vocês gostam dos vídeos e passar a sugerir. Então, é isso aí. E pessoal, eu faço questão de explicar isto em cada vídeo porque eu creio muito no nome de Jesus que está chegando gente nova aqui no canal. Inclusive, sejam bem-vindos, novatos. Muito obrigada do fundo do coração por toda a força, por todo o apoio. Que Deus vos abençoe. E eu espero muito que vocês gostem deste canal e das histórias que eu posto aqui também. Então, é isso pessoal. E antes que eu me esqueça e comece a falar aqui sobre o psicopatismo do César. Quero lembrar aqui das coisas que eu sempre lembro. Sigam-me no Instagram, o link está aqui na descrição do vídeo. É só clicar neste link e serão redirecionados no meu Instagram. É só pra quem quiser, pessoal. Obviamente não é obrigatório. Então, quem quiser me acompanhar mais de perto. Eu... Nem. Tá aí. E também queria pedir muito que vocês ajudassem a se inscrever no meu canal pessoal Cowboy. O link está aqui afixado no primeiro comentário. Pessoal, queridos, não é obrigatório também. Mas quem puder ajudar, nós ficaríamos muito felizes. É só se inscrever pra dar aquela forcinha. E bom, nós não desistimos do canal. Eu sempre reitero aqui que vocês vão entender o motivo do nosso sumiço. Tipo assim... Gente, tá tudo tão bem explicado. Nós vamos postar o vídeo brevemente explicando tudo. E vocês vão entender tudo. Então, não desistam de nós. Quem puder ajudar, ajuda por favor. E é isso. Vamos lá, né? Acho que agora sim podemos comentar. Se eu respirar e sentir um chiado, já fiquei tipo no asma. Não, 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 não. Gente. Mas tá bom. Queridos, na parte anterior aconteceu muita coisa. Tipo que é isso. O Mário e a Alice estavam bem ainda na parte anterior. Vocês viram. Vocês viram que o senhor Tanaka, o pai da Alice, passou a presidência pra Alice. E quanto à questão da presidência, eu vou comentar tudo que eu gostaria. A Alice foi bastante ingênua naquela parte anterior. Lá vocês viram. Ao passar uma procuração no pleno de poderes pro César. Acontece que quando ela recebe do pai esse presente. É um presente esse cargo, né? De presidente da empresa. Ela, quando conversa com o Mário, se recorda que, olha, eu dei uma procuração pro César. Então, eu preciso cancelar imediatamente uma vez que eu volto pra empresa. Então, não há necessidade disso. E foi exatamente o que ela fez. Ela foi até o César e cancelou a procuração. Eu diria que ela foi um bocado tarde demais. Porque o César queria fazer. Ele fez. Ele teve tempo e espaço de fazer. Então, isso não muda nada nos estragos que ele já causou. Na empresa que vocês, possivelmente, muito brevemente, vão perceber. Tá bom? Porque tá lá mais na frente. Segundo ponto. A louca da Caroline. Ela vai e pede pro Mário acompanhar pro ultrassom. E ainda, com uma cara pessoal, sabendo que ela está mentindo que aquele filho nem é do Mário. Eu, confesso que eu, tipo assim, fico espantada com a coragem dela, sabe? Atribuindo um filho que não pertence ao Mário. Ao Mário. Então, que situação constrangedora, queridos. E depois, por outro lado, a gente percebe que o Mário, ele tenta conversar sobre os maus sentimentos que ele está tendo pelo César, sabe? Os pressentimentos que ele está tendo sobre o César com a própria namorada, com a Alice. Ele tenta explicar que, olha, o César não é flor que se cheira. Tem algo de errado aí. E a Alice, ela não óbvia. Ela pensa que é só ciúmes, sendo que não se trata só de ciúmes. Mas, tanto é, queridos, que nesta parte aqui, em específico, vocês viram o que aconteceu. Primeiro, a Carolina foi fazer estragos na empresa. Foi fazer um baraco e ameaçou se suicidar. Isso daí não foi ideia da Carolina. Isso daí foi ideia do César. Não coloquei na história, pessoal, eles combinando, mas foi ideia do César. Até porque a Carolina não gostava do Mário. Pra vocês terem noção. Ela estava fazendo aquilo só por causa do César. Porque ela gostava do César, tinha um caso com o César. E era paga pra isso. Recebeu dinheiro pra isso. Então, pra vocês terem noção, foi exatamente por esse motivo que ela foi até o César, nem... Aliás, até o escritório da Alice fechou daquele escândalo. E, segundo ponto, ela realmente tentou o suicídio. Aquilo também foi plano do César. O César convenceu ela a tomar o comprimido e ficou tipo, Nossa, você não precisa se preocupar. Não, querida, daqui a nada já está, sabe? E vai ser uma coisa rápida, eu vou chamar logo a polícia, aliás, a ambulância e vai estar tudo bem. E ela tomou o comprimido. E quando levou ela pro hospital, graças a Deus, conseguiram fazer uma lavagem ainda há tempo. Só que a mãe dela portou-se tão mal que eu olhei pra ela e fiquei tipo, Nossa, gente. Não tem como tu tentar retribuir a tentativa de suicídio de uma pessoa a uma outra. Que não tem nada a ver com isso, como é o caso da Alice, pessoal. A Alice não é obrigada a terminar o relacionamento com o namorado dela porque a outra lá ameaçou se suicidar. E a mãe da Carolina foi fazer um estrago tão grande no escândalo, na frente dela, sabendo que ela estava reunida com outras pessoas da empresa, não sei o que, sabe? Aquilo foi tão baixo. E ela ficou tão envergonhada, tô falando da própria Alice, que eu achei muito infantil, sabe? Tudo bem que ela estava triste, um pouco desesperada porque a filha tinha tentado suicídio. Mas não tem como atribuir isso a essa culpa a uma terceira pessoa que não tem nada a ver, pessoal. Então, se for assim, eles sempre vão ter que fazer as vontades da Carol porque ela tenta ou ameaça tentar se matar. Ela precisa de ajuda. Então, a mãe dela, pra mim, agiu super errado fazendo o que ela fez com a Alice. E, bom, o Mário foi até lá e vocês viram que, graças a Deus, não aconteceu nada demais. Ela estava bem, o bebê estava bem, mas ainda tem muita coisa pra acontecer lá na frente. Então, se vocês querem ver, queridos, eu vos convido a tirar a parte 15, que eu vou postar ainda hoje aqui no canal, se Deus já se me permitir. Vemo-nos lá. E sem mais demora, sem mais relação, eu vou desaparecer do vosso belíssimo ecrã. Em 3, 2, 1, tchauzinho.